Então, quero dar as boas-vindas para a doutora Heloísa, que já é a segunda vez que está aqui, inaugurando o BIS. A doutora Heloísa inaugurando o BIS. Nós estamos há mais de um ano já fazendo aqui esse encontro e duas vezes por mês, então, a gente já tem mais de 25 encontros. Todos eles estão gravados no nosso YouTube. Também vou colocar mais tarde ali o nosso YouTube, para que vocês possam também curtir e conhecer, quem não participou, conhecer as gravações de todas essas apresentações, invariavelmente de muita qualidade, com a graça de Deus. Então, eu vou pedir para a Maria, parceira, nesse trabalho, que introduza a doutora Heloísa. E, Heloísa, quando você quiser compartilhar, começar, fique à vontade. Vamos só esperar a sua introdução pela Ana. e vamos em frente. Muito obrigado a você e a todos pela presença. É muito gostoso receber a Heloísa, uma pessoa que eu aprendi não só a gostar, como a admirar. Eu, há um ano atrás, fui convidada para conhecer um grupo de estudos da Santa Ildegarde. E quem comanda esse grupo é a Heloísa, junto com o doutor Fernando Binhardi. E, de lá para cá, tenho conhecido cada vez uma faceta diferente dela, além dessa dedicação ao estudo da Ildegarde. Foi justamente sobre isso que ela veio falar no nosso encontro de cultura orgânica, quando ela esteve aqui da outra vez. Mas ela é uma pessoa, assim, multifacetas. Médica, homeopata, fitoterapeuta. Ela fez um trabalho lindíssimo em Campinas com atendimento no centro de saúde, onde também a fitoterapia era indicada. Então, hoje, a gente a convidou novamente para falar um pouco sobre a plantação de ervas medicinais, aromáticas também, que ela tem, junto com o marido e com a filha, um sítio onde eles fazem a plantação de todas essas ervas de forma absolutamente orgânica e fazem também a extração do óleo essencial. Então, além de tudo, ela também é uma profunda conhecedora das aplicações desses óleos essenciais. Então, hoje vai ser uma delícia. Eu nem sei exatamente o que ela vai falar, mas seja o que for, vai ser ótimo. Eloísa, um prazer recebê-la aqui de novo. Agora é com você, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Ana Maria, por ter essa apresentação famosa. Eu também te admiro muito. E também o trabalho aqui de vocês, né? O Sérgio, o seu, e desse grupo, e agora ainda mais com essa parte de solidariedade. Então, vocês estão de parabéns, né? E eu agradeço, então, mais uma vez o convite, deixa eu tirar a santa aqui. Agradeço mais uma vez o convite. E é também um prazer pra mim estar com vocês. Então, vou contar um pouquinho da história, né? Da minha história aí, como a Ana falou. Eu venho de cidade pequena, né? Dos quintais e das benzedeiras, né? Então, essa coisa da planta, de gostar de plantas, de cuidar com plantas, já vem de muito tempo, né? Claro que tinha aquele farmacêutico que dava as injeções na gente também, né? Mas tinha muita planta, muito chazinho. E depois eu fui pra... Entrei na medicina da Unicamp, então, vim pra Campinas, né? Hoje eu tô em Serra Negra, tô aqui no sítio, que é próximo a uma hora e quinze, uma hora e meia, mais ou menos. E daí eu fiz medicina preventiva, depois fiz a homeopatia, né? Que é o meu carro-chefe aí de atendimento. Depois fiz a antroposofia, que vai um pouco além desse entendimento, né? Da doença, né? Da... De todas as nossas... Nossas complexidades, né? Nossas gerações aí. E... 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 E assim foi, né? A aromaterapia veio com parte da FITO, que já fez do começo aí da faculdade, a gente estudava, estudava, e... Bom, e a gente não para nunca, né? Depois, é... Além dos estudos de aromaterapia, agora eu tô na Ayurveda, porque essa clarentena tá dando essa oportunidade, eu já entrei nos cinco ou seis cursos, para falar a verdade, de Inxigitsu, e a gente nunca para. E é uma honra pra mim, né? É poder falar, e eu tenho muita gratidão de todos os mestres, de toda a população, que eu aprendi muito, né? Como a Ana Maria falou, eu trabalhei recém-aposentada, né? E eu trabalhei no serviço público há 31 anos, e agora continuo online, e também no consultório, ainda não presencial, mas tenho consultório em Campinas. E... Depois, eu tenho... Meu marido, a gente se conheceu pelas plantas, ele é agrônomo, especialista em plantas metinais e destilórios essenciais, né? E daí, tive uma graça, né? De ter o nosso sítio, aqui em Serra Negra, que vai pra quase 10 anos, né? Nós vamos completar. E há uns, talvez, quatro ou cinco, a gente tá fazendo a destilação aqui, né? Que o nome dos produtos é Bentify, dos óleos essenciais, em homenagem a um Bentivy que fez um ninho no topo do destilador, né? Do aparelho que faz a destilação, e daí inspirou o nome de Bentify. Então, é assim, tudo com muito carinho, muito amor, né? E minha filha, que tem a empresa, ela que comercializa, né? Os óleos essenciais, né? Então, a gente faz tudo com muito carinho, assim, e com as plantas, né? Direto com as plantas. Então, eu vou estar compartilhando, né? Eu trouxe várias fotos pra mostrar pra vocês, e depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? O som tá bom? Estamos sim, Heloísa. Tá. Então, pode compartilhar, né? Só um minutinho que eu não deixei ela aberta. Oi, Helo. Oi. Que saudade de você. Desculpa, eu tô com a tela aqui, eu não tô vendo, que tá um pouquinho lento o computador, já vejo quem é. Quem é? É a Rati Clif. Ai, Rati, tudo bom? Tudo. Só um minutinho, gente, que tá baixando aqui, eu achei que tinha me minimizado e me minimizou. Não, não se preocupe, eu não me minimizou. Acabei muito. agora eu vou... agora eu vou... tá indo, Ana? Sim, sim, tá indo, tá indo. Pronto, já deu agora. Ah, então, tá bom. sempre aquele friozinho na barriga, se vai dar certo ou não, né? Então, eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho sobre saúde integral, né? Plantas e aromas. esse é um quadro da Suzana em Balbanho, né? De ervas medicinais com verbássico e um lírio. aqui é uma foto do nosso sítio, né? Da região, se arrega. O nosso sítio é bem aqui, olha, nesse miolinho aqui, nesse coração, tá entre as matas, né? E é um lugar muito gostoso. E aqui eu lembro que... eu falei um pouquinho de São José de Gália da outra vez, não sei quem tá presente, mas uma das coisas que ela fala de saúde é a força curativa do verde, que ela chama de veridita. E ela falava pra gente que a gente deveria ficar olhando pro verde até os nossos olhos encher de água, né? Pra gente ver já. É bem por aqui. Então, é a coisa. É que a gente tem riqueza, né? É o Brasil mais rico em planos medicinais, né? E... com tantas variações de formas, aromas, cores, né? Então, são muitos estudos aí. E uma das coisas que me encanta, né, em tudo isso, é que com a... tanto a homeopatia quanto a fitoterapia, você pode abordar a saúde de uma forma bem integral, né? Ou seja, não vendo só a parte alopática da doença, então o medicamento pra cada doença. E sim, a gente vê o todo. Então, é um holismo, né? Esse termo veio de 1926, né? Do general suafricano. Então, fala que é um princípio universal, né? Que tudo está interligado, né? Então, é isso que a gente tenta colocar na nossa prática. E assim, com essa outra abordagem, né? Essa abordagem ampliada, a gente pode trabalhar vários conceitos também, né? Tanto de hábitos de vida quanto alimentação, né? E sempre tem que estimular o paciente, né? Até também trabalhar o autoconhecimento, né? Uma das coisas de um terapeuta é ele ter esse autoconhecimento também, né? Então, o que são ervas aromáticas, né? Elas têm, são plantas, né? Que têm olhos essenciais, né? E esses olhos essenciais, eles têm várias funções na própria planta, né? E ela atrai os insetos para a polinização, né? Espanta fragas, né? Repele. E contém vários princípios ativos, né? E isso, claro, que para nós é uma benção, né? A gente ter esse... Essa possibilidade, né? De se tratar com as plantas aromáticas. Agora, vocês estão vendo um gatinho na foto? Essa planta é uma planta que eles gostam muito, que é conhecida como erva dos gatos. Ela lembra um pouquinho o capim-limão, o cheirinho assim, sabe? E é calmão. E por que que as plantas têm esses aromas, né? Como que funciona isso? Então, tem algumas partes das plantas que são tricomas glandulares, né? E eles guardam e tem um reservatório do óleo essencial neles, nesses tricomas. Tem plantas que até tem esse tricoma aberto. Então, às vezes, só de passar perto, você já sente o cheiro. Por exemplo, a mirra, né? Pode ser esbarrar, passar por ela, você já está sentindo o cheiro, né? Tem plantas que exalam mais durante o dia, tem outras que exalam mais à noite, né? Aqui é uma foto desses tricomas da menta piperita. Então, são bolsinhas, né? Que têm esses óleos essenciais dentro. Esse aqui é slide do Pedro, né? Da apresentação dele, eu vou bem um pouquinho para mostrar para vocês. Então, os óleos sempre foram utilizados, né? Pela humanidade. A gente tem relatos aí dos egípcios que utilizavam. A própria Santa Begada, do século XII, falava sobre os óleos, né? Gostava muito dos óleos de rosas, lavanda, né? E a maioria deles são obtidos por destilação de arrasta-vapor, onde você passa a água quente, você coloca as plantas, passa a água quente, né? Próxima, assim, sem ter contato com ela, então faz vapor e não é água quente o vapor, na verdade, e daí esse vapor, ele vai, o óleo essencial, ele vai volatizar, né? E daí você colhe ele nesse equipamento. Vou mostrar um pouquinho para vocês, apesar de não ser a minha especialidade, é mais o Pedro que destila, né? Então, por que a gente sente o cheirinho? Porque com o calor, ele volatiza, ele vai para o ar, né? Vai para o ambiente e a gente inspira, né? aqui é uma foto, olha, do óleo essencial, e esse aqui mais amarelinho, e o branquinho é o hidrolato. O hidrolato é como se fosse a água que tem um pouquinho do óleo, né? Então, é como se fosse não é uma água aromática, né? Ou aromatizada, ela já vem, né? Com algumas moléculas do óleo bem mais suave do que o óleo essencial que está mais concentrado. E quando você tem uma ventilação, sai bastante com a maior quantidade de hidrolato, né? Às vezes, você tem pouco óleo, mas você tem muito hidrolato. E é terapêutico também. Por exemplo, aqui no sítio, o Pedro usa muito também para tratar a lavoura. Então, por exemplo, o próprio tomate, né? Normalmente, vai muito agrotóxico, né? Não tem muitas pragas. E com o hidrolato, ele conseguiu fazer o tomate orgânico, né? E para a saúde, também tem muitos usos. Recentemente, a gente fez um curso de hidrolato com uma americana, né? Que tem bastante experiência. E ainda, o Pedro tem caprichado mais ainda aí nessa destinação para aproveitar também o hidrolato. Então, como eu falei, Ele é obtido na mesma extração, né? Na destinação de arraste a vapor. Ele tem um pH levemente ácido, né? E as propriedades são parecidas com óleo essencial, né? É hidratante, tonificante, ressescante. E, assim, só a conservação dele que não dura tanto quanto o óleo essencial. Então, você tem que deixar na geladeira, né? Você tem que tomar mais cuidado com ele. Mas, por outro lado, você pode usar em gestante, pode usar em criança. E o óleo essencial, na verdade, você, em gestante e criança, o ideal é não usar. Só alguns, como camomila, lavanda, poderia ser usado, mas bem diluído. aqui é uma foto do nosso site. Nós temos um horto, né? De plantas medicinais. E aqui, só um desenho, né? Um esquema da destilação. Então, o vapor passa, né? Pelas plantas e depois ele sai, né? Passa um esquema de resfriamento e daí você colhe o óleo e o hidrolato. Qualquer dia, vocês convidam o Pedro para falar e ele dá mais detalhes, tá? Perfeito. Aqui é uma foto, olha, do... Já está convidado. Ótimo. Aqui é uma foto do destilador, né? Então, ele que desenhou com o inox de boa qualidade, tem uma escadinha e ele faz tudo sozinho. Ele colocou de uma forma e ele consegue fazer tudo sozinho. E aqui, nesse barracão aqui, é o laboratório. E a gente tem a foto voltaica, né? Então, toda a energia que gasta é renovável, né? Além da água ser de mina, graças a Deus, a gente tem mina aqui no sítio. E daí, mesmo assim, a gente aproveita sempre a água que sobra, né? Para colocar na banheira ou até na máquina de lavar, porque daí ela sai quentinha, né? Uma parte e a gente... Uma água que passa no processo, não o hidrolato. O hidrolato, daí a gente usa com mais critério, né? aqui alguns detalhes, né? Dessa... desse equipamento. Daí, as plantas normalmente ficam secas um pouco no sol, né? No terreiro em sustenso que o Pedro construiu. Aqui a gente tem cúrcuma também, né? E essa aqui eu acho que é a banheira. Mais detalhes, olha, então, chega, né? Às vezes, corre lá no terreiro e no campo e depois entra nesses bags e daí é colocado aqui na bola. Olha, tá vendo? Então, ele pesa e depois leva com o carrinho para lá. Aqui é o alecrim, está sendo pesado, e aí coloca dentro, né? Dessa dona. Enche bem, depois tampa e aí segue o processo. E aqui, já, no finalzinho, sai a planta que já foi extraída o óleo. E aqui, olha, depois que resfria sai hidrolato aqui e o óleo do outro lado. Daí a gente colhe, tá vendo? Bom, e por que que funciona, né? Como que funciona a aromaterapia, né? Então, nós temos os nossos cinco sentidos, né? Que cada vez mais a gente precisa desenvolver e o pá é belíssimo, né? Porque, assim, você inspira, já tem o contato direto no cérebro, né? Tanto que, muitas vezes, você toma um chazinho e fala, olha, esse chá me lembra, né? Me lembra o carinho da minha avó, um chazinho, né? Que nem agora, no inverno, acabei de ganhar um chazinho aqui também. Esse chá é de tulse, que é o manjericão santo, com outra plantinha que chama aloívia. Então, eu colhi aqui um pouco antes e minha filha fez o chá, né? Então, todo esse aroma, você tem, assim, aqui em cima da cavidade nasal, né? Aqui próximo, aqui em cima, a gente tem esses bulbos olfatórios e daí é diretamente a ligação com o cérebro, né? Por isso que o efeito, muitas vezes, do óleo essencial, o próprio efeito de você inalar já é muito mais rápido do que se você tivesse colocado uma cápsula e, né? Uma massagem também, além de ter a absorção, não é tanto pela pele, mas, assim, já é muito bom e também você tá inalando ao mesmo tempo, né? Então, você, são áreas relacionadas com a memória, com as emoções, né? Então, mobiliza a nossa consciência, a vontade. Um exemplo é, por exemplo, você quer se afalmar um olhinho de lavanda, mas se você, uma criança, ou você precisa estudar, precisa estar mais em alerta, você vai usar o alecrim, que tá mais numa despertada, né? Aqui também teve vários estudos, né? Um deles foi muito interessante, ganhou até o prêmio Nobel e ele mostrou que as células têm, praticamente todas as células também têm receptores, né? Então, tem vários trabalhos falando sobre isso. Tem várias formas de uso, eu vou falar um pouquinho do uso, tudo bem? Vocês gostariam também que falassem, né, Ana? Pode ser? Sim, claro. Sim, lógico. Pode falar, sim. Ótimo. Você pode usar em vaporizador, né? Pra fazer uma inalação, ou até colocar um pouquinho na mão, ficar uns 5, 10 minutinhos. Nessa fase agora de prevenção, tem alguns olhos que a gente pode fazer isso. Chegou da rua, chegou em casa, pega e inala por uns 5, 10 minutinhos. Um deles é a bergamota, por exemplo, mas tem vários. Pode usar em massagem corporal, nas falas dos pés, porque a gente tem toda a parte da reflexologia, né? Você pode usar em banho de imersão, espada pé, compressa, aplicar em argila, gargarejo, né? Agila, você pode até diluir com hidrolato e colocar um pouquinho do óleo também e muitos deles incorporar em cosméticos, né? Ou produto de higiene pessoal. Sempre o uso do óleo essencial deve ser externo. Alguns, né? Em alguns casos, alguns deles podem ser ingeridos, mas a gente sempre recomenda aí com muito cuidado. Então, eu sempre falo do uso externo, né? E, na maioria das vezes, diluir em outro óleo vegetal. Óleo de amêndoa, oliva, coco, macadânia, gergelim. Gergelim é um óleo mais quente, então, que, por exemplo, em pés frios, né? Pode usar o gergelim para colocar, né? Agora, se a pessoa já é mais quente, ela pode usar, por exemplo, o óleo de coco. Então, aqui tem vários exemplos dos óleos essenciais, dos óleos vegetais, desculpa, né? Os mais usados, amêndoas, gergelim, como eu falei, tem outros também, macadâmia, que é um que no Brasil a gente tem mais, né? Muito bom. Alguns óleos da Amazônia também, tem as manteigas, né? Manteiga de pucu açú, muru-muru, são muito, é muito gostoso, né? Eu já fiz alguns cremes com elas, é bem interessante. sempre a gente vai diluir, então, você vai ter a diluição 1%, 2%, 3%, 5%, dependendo do que você quer, né? Quando é, como eu falei, gestante, bebê, às vezes a gente nem usa, mas se for usar, você dilui bastante, né? Em uma concentração baixa. Aqui também, se vocês quiserem, eu passo pra vocês essa diluição, então, você quer, você tem um óleo vegetal de 20 ml, se você quer fazer uma diluição 0,5%, você vai pegar duas gotinhas do óleo essencial e assim vai, pra diluir, né? Então, sempre você vai diluir em óleo vegetal ou um creme neutro, bem orgânico também, né? De boa qualidade pra você estar fazendo uso. É um dos usos mais, assim, comuns, é você diluir num creme e passar na sala dos pés, por exemplo, pra dormir à noite. Você comentou da lípia, né? A lípia é bem calmante e pode ser usada também pra acalmar e pra todo fogo, né? Óleo vegetal pode ser um óleo ou de amêndoas ou algum outro óleo que eu coloquei aqui, olha, gergelim, se você quiser um efeito pra aquecer mais, né? Mesmo o girassol, que é um dos mais baratos, jojoba, daí já seria uma coisa mais pra uma pele, né? Pra um rosto, você colocaria mais o jojoba, né? Macadamia é um óleo bem gostoso também, então pode ir combinando, né? O ideal é que esse óleo vegetal não tenha tanto aroma, né? Pra não competir só o óleo essencial, mas se é uma coisa que tem uma finalidade comercial, assim, você pode ir misturando, vai fazendo ao gosto, como se diz. Bom, agora eu vou falar de algumas plantas que a gente tem aqui no sítio, que a gente fez a destilação, né? Essa aqui é a lavândula dentata, que é a lavanda que floresce no Brasil, né? Se a gente ver aqui a folhinha dela, ela tem várias ondinhas aqui, vários dentinhos, né? Ela é diferente da angustifolia, que a folha é mais lisa, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais das propriedades, não com tantos detalhes, mas ela é usada mais pra problemas respiratórios, descongestionantes, texturantes, pode ser usada em queimaduras, sempre aí você vai diluir no creme e passar na pele, né? Antitéptica, bactericida, adstrigem, e pode aliviar a dor, descansaço e tensão. Ela não é tão calmante quanto a angustifolia, né? No caso, se você tiver um efeito mais calmante, seria mais a lípia alba, né? Outras, a palma rosa, um pouco, e daí daria pra ter esse efeito mais calmante, mas essa lavanda, ela é boa também pra outras coisas, né? Bactericida, antitéptica, e pra problema respiratório e digestível também. A Luísia gratíssima é uma planta que é tão querida, assim, esse gênero, quando você fala assim, por exemplo, não sei se todo mundo tá familiarizado, então eu vou falar um pouquinho disso, né? Aqui, por exemplo, a Luísia gratíssima é o nome botânico, a Luísia é o gênero, e quando você fala Luísia gratíssima, é a espécie, então chega nessa plantinha aqui, não importa o país que você esteja, quer dizer, não sei onde que ela, ela é mais nossa mesmo, mas brasileira. E a Luísia, são três plantas, ou até mais, mas três delas, uma cheira a lavanda, que a Luísia gratíssima, a outra cheira a capim-limão, que é a Luísia trífila, que é conhecida como verbena-limão também, e tem a Luísia policata, que é cheira a hortelã, então é muito gostoso, Os plantas são muito gostosas. E essa aqui a gente chegou a destilar, não tem a suficiência aqui, mas foi uma compra que foi feita da Unicamp, que eles tinham que o tipo maior, e a gente destilou. Então também ela é antioxidante, bactericida, também sedativa, e é muito cheirosa, porque é como se fosse uma lavanda suave. Aqui, olha, a foto do alecrim, esse aqui é nosso. Então o alecrim, o nome científico é rosmarinos oficinares, e o alecrim tem vários usos, antidepressivo, antistético, antigeumático, enfim, pode ser usado como tonificante, como eu falei, para dor muscular, dor de cabeça, sapadiga, domínio de respiratórios, ativa a memória e melhora a concentração. Então o alecrim, ele é bem rico mesmo, tem muitas qualidades aí para nós. Aqui foi um estudo do Pedro também, que ele comparou os componentes do hidrolato, do alecrim, e do óleo. Aqui repete um pouquinho, mas assim, a nível de desfigurância ele não é tóxico nem irritante, tem alguns óleos que estão irritantes para a pele. Os cítricos, por exemplo, a gente não deve passar e tomar sol, né? Esse 1,8-simeol aqui, ele é bem antiflamatório também, é um componente do ombro. Aqui eu não vou passar tudo isso, é, repete um pouquinho mais do que eu falei, mas você pode usar o hidrolato na limpeza do rosto, por exemplo. Aqui um tapim-limão, tapim-limão é aquela cidreira, né? Cidreira de tapim, ele é antidepressivo, analgésico, sedatismo, né? Você pode, claro, fazer o chá também, né? Mas o óleo essencial você pode usar, colocar num aromestrador pessoal, num colarzinho, vou mostrar pra vocês também. Ele não é tóxico, mas ele pode causar irritação, então não é pra colocar puro na pele, do tapim-limão. Aqui a melaleuca, melaleuca é um pinheirzinho, ela é bem rica em terfinol, e ela é antiféptica, ela é uma das mais antifépticas, antivirais, bactericida, fungicida, que estimula a imunidade, expectorante e pra infecções respiratórias e micose. É um dos óleos, assim como a lavanda, que pode usar tópico também. Poucos podem usar tópico, direto assim na pele, né? Que é a melaleuca, é conhecida também como ciclis. Às vezes as pessoas acham mais como ciclis. que, assim, você pode fazer vários usos, você pode até pôr na máquina de lavar, depois na última rodada da água. O hidrolato, por exemplo, a gente pode fazer limpeza, né? Diluir, passar um pano no chão. Ador, né? Lógico, mas como a gente tem em quantidade, a gente acaba fazendo isso. Mas é um sanitizante também, né? A melaleuca. no banheiro pode ser usado também. Daí, na aromaterapia, a gente tem também a parte da aromacologia, que fala dessa parte mais emocional. Então, no caso, por exemplo, do ciclis. Ele ajuda na força, resistência e confiança. Parece a música, né? Que foi colocada aí agora. É limpeza emocional, energética, renova padrões de pensamento, é regenerador. Aqui, uma outra planta muito gostosa também, é a patilis. Maravilhosa. É, o patilis também, olha, tem várias funções, né? Cicatrizante, fungicida, sedativa. É sedativa e tonificante. Daí, quem fala, mas como que pode isso? Pode, porque, assim, depende muito da sensibilidade da pessoa e também da questão da quantidade, né? Ele também é um tônico do sistema linfático para retenção de líquidos, celulite, rachadura de pés, mansos, varízes. Olha só, a gente pode falar aqui de saúde e beleza, também, né? Esse autocuidado aí, completo, né? A erva baleira, ela tem um cheirinho, lembra a caldofinora, assim, e ela é bem, bem anti-inflamatória. O óleo dela, mais um detalhe, esse aqui no nosso sítio, tá vendo? Ela vai formando quase um pompom, assim, ele vai crescendo. e aqui o terreiro suspensa, aqui no fundo. Ela conhecia, o nome dela era mais cordia verbenácea, depois passou para cordia curaçávica, agora varronia curaçávica. Mas muitas vezes a gente vê quando compra, assim, como cordia verbenácea, então não tá errado. É que foi uma mudança do nome botânico que foi feito assim depois, né? Então ela é anti-inflamatória, analgésica, pode ser usada para dores musculares, inflamações articulares, musculares, tendinites, e a gente tem tido muito bons resultados. E ela, assim como a Libia alba, é uma planta que é nossa, né? Que é da nossa costa, no caso da, da baleira da costa litorânea, nossa, e já era usada pelos caissaros para dores, né? Então, assim, a gente tem que valorizar muito esse conhecimento popular, né? E nos traz tanto, é uma bênção, né? Você poder conversar com pessoas que conhecem e aí vem também a questão da gente ter, valorizar a sabedoria, né? Porque, assim, como se diz, a gente pode ficar velho ou pode ficar sábio, né? A escolha é nossa, né? Então, tanto conhecimento acumulado que a gente tem, né? E que a gente pode repassar para as pessoas, né? Então, eu acho que a gente, tendo essa abertura, tanto de ouvir, quanto poder repassar, é uma bênção mesmo fazer essa pronta, né? Bom, a erva balieira ainda, né? Potência antiflamatória, antiféptica, cicatrizante, e tem alguns estudos também como gastro-protetor e inibidor da, propicia a sensação de saciedade, né? Isso aqui foi um trabalho que a gente viu na internet, eu não tive tanto essa experiência, né? Mas tem também essa, essa, esse relato. É antifúrgica, antibacteriana, live-cida, hidroeldez, e antifígica, isso aqui da planta, né? A planta tem todas essas funções. Então, às vezes, a gente olha um livro, fala alguma coisa de planta, fala, ah, mas será que serve para tudo isso mesmo? e com certeza, porque, quer dizer, claro que a gente tem que ver a idoneidade da informação, mas a planta, ela é um complexo de substâncias, né? Um laboratório vivo, assim. Então, ela tem muitas funções, porque ela tem várias, várias moléculas aí diferentes, e elas trabalham com sinergia, né? E é muito próximo do nosso alvenismo, né? Também. Então, é diferente de você tomar uma droga que tem lá um medicamento, uma molécula sintetizada, né? Única, que pode vir a causar efeitos colaterais também. Essa aqui é a nossa querida, a Lívia, que é a cidreira brasileira, é uma planta também que é nossa, né? Do Brasil, América Latina, e ela é cidreira de rama. Ela vai formando ramas, Atrai muitos borboletos, né? Muitas abelhas, e ela é maravilhosa, essa planta, gente, é muito boa. Se tivesse que escolher uma, eu escolhi a ela. Bom, que bem que eu adoro todos, né? Mas é muito bom. E aqui as nossas casas, aqui no fundo, né? E é uma bênção também, tá aqui, ó. Então, a Lívia Alba, ela dá essas florzinhas, assim, sabe? Tem a folhinha e um buquezinho no meio das coisas. bom, o uso tradicional delas era usado em banhos, como calmante, repescante, né? Usado as folhas, folhas e flores, pra destilar. E ela é rica em linalol. Linalol, essa substância tem na lavanda também, na lavanda da Europa, né? E tudo isso tem esse efeito calmante, né? E outras substâncias também. Então, ela é calmante, relaxante, anti-estresse, é boa pra TPM, que matéria, antidepressiva, pra ansiedade, insônia, dor de cabeça. E pode ser usado em banhos também, pra cansaço, e também usar na argila. Tem uma amiga nossa, né? E ela começou a usar o óleo de Vipi Alba pra fazer argila e colocar no rosto. E a gente falou, não, tem que tomar cuidado, tal, usa uma diluição bem fraquinha. E ela falou assim, ah, vou colocar um pouquinho mais. Daí ela falou que deu um efeito líquido. Eu nunca usei, mas ela falou, olha, ficou ótimo, deu um efeito aí por uma semana mais. E ela sempre tá querendo a líquida, né? Então, a gente gosta de relatar essa história. E ela tem a composição, então, próxima da lavanda, como eu falei, e é o pó rosa também. O pó rosa, ele também tá naquele perfume Chanel, sabe? Da Marilyn. aqui, olha, essa é a artemízia, tá? Desculpa, essa é a outra planta, é a artemízia, e ela, a planta que a gente já conversou da outra vez que eu fiz na cultura orgânica, né? É uma planta que o Pedro estuda há mais de 30 anos, essa planta, né? e também é a nossa companheira. Nasceu uma aqui, saindo da cozinha, tá enorme o pé, sem plantar, sem nada, ela tá enorme. A artemízia, vamos falar um pouquinho dela também. Então, a artemízia, ela era o uso tradicional pra febres, malária, né? fígado, é a planta que é usada no monchagutão, né? Que é aquele calorzinho que a cozinha faz, né? E a propriedade dela, bactelicida, fungicida, relaxante, anti-estresse, revigorante e repelente. Tem que ir com repelente, também de incêndio, né? e assim, eu já tive experiência na minha filha já fez sabonete com ela, é muito relaxante, a gente chega cantada, sei lá, chegava cantada do trabalho e ia tomar um banho com sabonete de atendida, maravilhoso. E agora a gente tá chegando ao fim, né? Da apresentação, não sei se eu tô muito rápida pra começar, mas a gente pode conversar um pouco mais e uma sugestão de alguns sprays de ambiente. Então, você pode comprar ou desistir um... Não precisa ser vidro, o ideal pra você imaginar o óleo é vidro, vidro âmbar, vidro escuro, né? Mas pra você fazer um sprays, pode até comprar um de plástico mesmo, né? Que você vai diluir. Então, você coloca 40 ml de álcool até a borda, esse aqui tem um adesivo, mas de 40 ml você coloca uns dois terços do álcool, né? Depois você coloca 14 gotas de óleo essencial, chacoalha e completa com a água filtrada, tá? Esse aqui eu coloquei no... Peguei numa apresentação que a gente, no curso, a gente dá também o sprayzinho pra cada um preparar o seu. Quando era o curso presencial, né? Agora a gente tem feito o curso online, né? Então, tem algum... Algumas sugestões, né? Dessas plantas que a gente tem, que a gente pensou aqui e tá bolando pra colocar. Então, a lipe, abre o capim-limão quando você quer um efeito de sono, patiulir lavanda, né? Pra um vento caro, alugio um capim-limão, pra clareza, alecrim com capim-limão, estudo, alecrim com a lavanda dentata, não é aquela que é calma, é aquela que energiza também. Revitalizante, amelaleu, capim-limão, que é uma delícia isso aqui também, de artemídea. Aqui repete algumas, né? Deixa eu ver. Isso. E aqui, a palma rosa, que é uma outra planta que a gente tem, mas eu não coloquei ainda no slide, que ela trabalha a autoaceitação, né? E a pimenta rosa, que é uma parceria, né? Com uma fazenda que eu pedi da assessoria, ele dá assessoria em fazendas também. Então, a gente fez a pimenta rosa, que entre vários prefeitos, ela é usada também pra criar atividade. Alguma pergunta até agora, Ana, se você quiser fazer? Não, eu estava prestando atenção, não estava olhando o chat, mas eu vou olhar. Espera um pouquinho, olha. Continua, continua que eu já vejo. Não, tranquilo, eu vou continuar. Obrigada. Então, daí eu vou... Tem uma pergunta, tem uma pergunta, Luísa. Tem uma pergunta que eu vi já, que a Tânia perguntou como é o nome, da erva do gato? Ah, a erva do gato? É nepeta catária. Nepeta com N, catária. É como se fosse uma maconhinha dos gatos. até no Canadá, eles vendem, o meu enteado, ele tem gatinha, né? Então, eles compram pra gatinha. Mas, assim, não é tóxico, nada, não. Mas é que elas ficam calmas e ficam bem alegres. não tô aqui fazendo a apologia de maconha, não, tá? Mas bem que hoje em dia é muito bom pro tratamento, né? Bom, e os banhos medicinais, então, a gente pode fazer com várias coisas. Com a planta mesmo, né? Você pode colocar num saquinho de linho, por exemplo, e colocar, né? Na banheira. Você pode usar um chá, você pode fazer uma emulsão de óleos, né? E o próprio óleo essencial e os hidrolatos. A gente tem usado muitos hidrolatos na banheira, né? Temperatura do banho, o ideal, de 36 a 38 graus. Duração de 10 a 15 minutos, por mais que a gente queira ficar um pouco mais. E depois do banho, fazer um repouso de 30 minutos, né? Pode fazer o banho completo, parcial, escaldapé, né? E tem vários estudos também, vários tratamentos para banho. Aqui é uma foto da nossa banheira. A gente herdou essa banheira da minha sogra e coube no nosso chalézinho, que a gente chama de casa 3. Então, é a casa dos banhos. E é muito gostoso. Então, esse aqui é a melaleuca espumando, né? E é só o hidrolato, parece um sal de banho, mas é a espuma natural mesmo do hidrolato, que vem, a água já vem, né? Quente da destilação, depois a gente coloca o hidrolato. Então, é um banho aí bem terapêutico. Delícia! Pode fazer também massagens, né? Com os óleos essenciais. Pode até diluir duas gotinhas do óleo essencial para uma colher de sopa do óleo vegetal, né? Respeitando aquela divisão. Mas se o óleo não é tão forte, se não tem nenhum problema, você pode fazer assim, massaguar os pés, as plantas de pés, né? Isso sempre que eu falo dos adultos. Gestante e criança, a gente pede para não usar o óleo essencial, mas usar o hidrolato. Aqui uma foto dos banhos parciais. Tem também compressas que a gente pode fazer. Tem uma compressa de sopaíba que você coloca uma fraldinha assim, uma toalhinha no pescoço. Também é muito bom. As máscaras, olha, você pode fazer com argila, né? Então, colocar água mineral ou diluir para o próprio hidrolato, acrescentando o óleo farreador, né? Que é um óleo vegetal preparado com óleo essencial. Normalmente, é 2,5% ou até menos, né? De acordo com a sensibilidade da pessoa. E tem uma ação adestringente, bom, para a pele que não é mais de oleose e você deixa na pele até rachar. Vai secar e vai rachar. Depois você retira e lava em água corrente. Tem que tomar cuidado com a região dos olhos, né? Para não ter problema. Tomar cuidado com a pessoa também se for muito idosa, conforme a pele estiver muito sensível. Daí pode colocar uma gasezinha antes, com cuidado e tirar com um pouquinho de água assim, com a água. Sem entregar, né? Bom, e também você pode usar de frisores pessoais. Coloca assim uma gotinha no algodão, enfim, direto a gotinha no algodão, né? E inala durante o dia. Ou fazer a famosa cabaninha, né? Com a vaporização. Você escolhe o óleo específico ou pode fazer uma mistura, né? E tem aqueles aromatizantes que são elétricos também, que tem alguns que tem até as cores, né? Acrescentando aí a ajuda da cromoterapia. Aqui é uma foto do aromatizador que a gente tem para colocar no carro, né? E você tem o óleo aqui e a recomendação é usar mais o alecrim do que a lavanda que a lípia, né? Porque é para não dar sono para o motorista. Então, aqui, olha, eu deixo para vocês a foto aqui dos nossos olhos, né? Essa aqui é a marca que é a empresa da minha filha que tem o contato, tem o e-mail, tem o telefone dela. O site não dá tanto para ver agora, talvez, não sei se na tela de vocês, mas é www.benchfaisoleos.com.br Se vocês quiserem visitar, né? Se tiverem algum interesse de perguntar algumas coisas, se eles quiserem experimentar, né? Fique à vontade, a gente se agradece. E aqui fica o meu contato também, tem o meu e-mail, tá? E o meu celular, o BBD é 19, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui e a paciente de vocês me escutar, né? E eu estou à disposição se vocês quiserem conversar um pouquinho. Foi uma delícia. Fiquei super atenta a todas as receitinhas. Se você, inclusive, puder depois disponibilizar algumas, a gente coloca no grupo de cultura orgânica. Ah, com certeza, claro que sim. Você sabe que na minha lojinha eu uso, eu compro os óleos da Bentefaz. Então, eu sou, assim, fã de todos eles. Hoje mesmo, a Annelisa, hoje mesmo, a Annelisa, que está aqui com a gente agora, pediu um de lípia, alba, e pediu de erva baleeira para uma dor que ela tem no... Joelho. Joelho. No joelho. Ah, que ótimo, que ótimo. Muito bom. Você sabe que é essa... esse de erva baleeira, Heloisa, eu tenho tido, assim, retornos maravilhosos. Você colocou lá que tem dinite, né? É uma das recomendações. Eu passei para um vizinho meu, ele estava, ele trabalha muito com computador, e ele estava com uma dor horrível, uma tendinite que não passava com nada. Aí eu falei, eu inclusive dei para ele, eu falei, usa, vê se resolve para você. Ele ficou fã. Ele falou, nunca mais vou deixar de ter o óleo de erva baleeira. Ah, que ótimo. Sim, é realmente é muito poderoso, é uma planta fantástica essa. E a gente tem relatos também, assim, tem uma amiga nossa que foi tão engraçadinha que ela assim, ai, eu estou com dor no pé, eu nasci na linha, cheguei na sala, já não tinha mais a dor. Então a gente brinca, né? Olha, você vê? Mesmo aqui, o dedo estava com os ossos e eu passei nele, né? Depois eu perguntei, mas e a dor? Eu falava, mas que dor? E eu falava, a dor que você estava nas costas. Então, assim, é claro, cada um, cada organismo reage de uma forma, independente da cronicidade do problema, né? Mas ela é muito potente mesmo, anti-inflamatória, então, é muito bacana o efeito. É, outro coringa é o de melaleuca, né? o óleo. Outro, outro óleo essencial coringa, que eu uso para muita coisa, é o de melaleuca, né? sim, sim, com certeza, nossa, é muito bom, ainda mais agora nessa época, né, que a gente, que a gente está tão vulnerável, né? Eu vou tirar aqui o... Tem algumas perguntinhas aqui no chat, qual a quantidade de óleo essencial também para uso em banheira? Tá, ó, em banheira, a gente tem usado mais o hidrolato, né? Na prática, daí a gente coloca quanto? Um copo? Um copo, mais ou menos, do hidrolato para a banheira que a gente tem, né? O óleo essencial, ele não dilui tanto na água, então, o ideal seria um... Tem um aparelhinho que ele mulsifica o óleo, eu vi uma vez na antroposofia, ele tem na Alemanha, ele é bem caro, eu acho também, eu tentei comprar uma vez e não consegui, e ele, daí fica bem em gotículas pequenas e mulsifica, então, o ideal é que você diluísse um outro óleo vegetal e colocasse na banheira, né? Mas, na prática, pode colocar também, né? Agora, a quantidade do óleo mesmo, eu não sei te dizer, mas não é muita coisa, não, não é grande, não. E... Mas... O Davi está perguntando se há alguma experiência em uso de animais, tem uma cadela com dor em articulação numa das patas? Olha, em animais, eu sei que tem livros, né? Que falam de odomaterapia em animais e tem algumas colegas veterinárias que utilizam. Eu, particularmente, não tenho experiência, mas, assim, das vezes que me perguntaram, eu cheguei a falar com essas amigas veterinárias e elas falaram que não teria problema de estar usando, diluído, né? Não assim, puro também. Mas, por exemplo, no caso da banheira, né? Eu acredito que possa ser usado assim. Sim. Mas daí, se tiver uma... Ana, Ana, só um minutinho que a Ana Elisa faz tempo que está com a mão levantada. Ah, sim, Vamos deixar ela falar, depois você continua. Tá. Obrigada, obrigada, Ana. Não, é o seguinte, é para reforçar o que a Ana falou, se poderia, Heloísa, passar algumas dessas questões, porque é muito rica a apresentação, foi muita informação e é difícil absorver tudo. É claro, a gente não precisa dos detalhes técnicos que são mais da pesquisa do seu marido e sua, né? Mas, assim, ajudaria essas receitinhas, essas orientações, né? Não, claro, passo sim, com certeza. Se vocês entrarem no site, também tem muitas das informações que eu passei, tem no site também. Mas eu, eu passo sim para vocês, tranquilo, com certeza, obrigada. Obrigada. E se vocês tiverem dúvidas também, depois, vocês entram em contato, porque daí se eu não souber responder, minha filha está fazendo farmácia, já fez, já foi na segunda formação de aromaterapia também, né? E o Pedro, ele me soprou aqui do lado achando que umas dez gotas do óleo essencial na banheira. Mas como a gente tem mais experiência com hidrolato, então por isso que eu não falei. E normalmente aromaterapeuta preza tanto pelos olhos que acaba não usando muito, né? Acaba sempre diluindo mais, né? E cada vez mais os olhos são menores. Mas assim, ele falou dez gotas, eu acredito que pode ser assim. Legal. Então, posso continuar falando aqui das perguntas, Sérgio? Esses olhos podem substituir pomada com corticoide para tratamento de alergia? Foi a Sueli que fez essa pergunta. Bom, olha, depende muito da alergia, né? Uma planta que ajuda na alergia, por exemplo, é camomila, né? Camomila, calêndula, né? Daí talvez um creme, um creme, um bom creme, né? Assim, orgânico, que não tenha parabeno, que não tenha nada muito químico. Daí pode fazer uma diluição, pode colocar um pouco, por exemplo, da calêndula, né? Uma tintura de calêndula e um pouquinho de algum óleo essencial. Por exemplo, a lavanda, né? A camomila, elas são mais calmantes, assim, para a pele, digamos assim. mas sempre é difícil a gente dar, por exemplo, essas receitinhas, porque o ideal é a gente ver, né? Ver a pessoa, ver a lesão, né? Porque se a pessoa já é muito alérgica, ela tem que tomar mais cuidado ainda com o óleo, porque o óleo, ele é bem concentrado, né? Então, é puro, assim. Então, por exemplo, para você fazer, vocês viram lá o tamanho da dólar e o tantinho de óleo que sai. Então, é muita planta para poder sair o óleo essencial, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, eu tenho umas perguntas aqui, duas. Também, a Fátima pediu para, se possível, passar para nós a tabela de diluição, né? Sim. E, porque isso a gente publicar no grupo, né? E eu tenho duas perguntinhas. Uma, se vocês comercializam o hidrolato também, já vou encaixar a outra, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre os jardins dos sentidos. Ah, sim. Obrigada. Então, o hidrolato é comercializado também, mas a gente não tem ele no site, sabe? Porque o ideal do hidrolato é a gente comercializar por um tempo, logo depois da destilação, por um tempo mais rápido, né? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato direto e a minha filha tem a lista, ou eu posso até mandar para a Ana, né? Tem a lista dos hidrolatos. Inclusive, se a Ana quiser também, né? A gente pode mandar para você e você mesmo comercializar aí também. e... Eloísa, deixa eu até falar. Eu só atendo o Grande São Paulo, então, você fique à vontade, a gente vai publicar o site da Bentefaz, os preços que eu pratico na minha loja são exatamente os mesmos preços que você pratica no teu site, tá? Ah, que bacana, tá. Inclusive, por exemplo, quem for fora da Grande São Paulo, se for gente do interior e tudo, pode comprar direto no teu site da Bentefaz. Tá, ótimo, legal. Então, daí quem tiver interesse entra em contato direto para a questão do hidrolato, né? Porque eu acredito que como ela cuida mais disso, eu acredito que ela nem colocou no site do hidrolato, né? Porque é uma coisa que é mais um fluxo mais direto, assim, né? Mas eu acredito que logo mais ela coloque, inclusive, assim, tem alguns que são novidades, por exemplo, palma rosa, né? Que tá iniciando a própria pimenta rosa, vai ter agora um recente que é o óleo de vassourinha, que é o alecrim do campo, que as abelhas, né? Raspam pra fazer o próprio desverde, ela é bem gostosa também, e outra mais novidade que tem? Ô, Heloísa, quantos dias depois da extração do hidrolato deve ser utilizado? Quanto tempo? Ah, não, foi? Uns seis meses, né? Mas, de seis meses a um ano. Nesse curso... Então tem uma boa... É, tem uma boa... Tem uma quantidade grande até, né? Sim, tem. E daí, por exemplo, o ideal é que se conserve em geladeira. Tem alguns hidrolatos que não vão estragar tão fácil, por exemplo, melaleuca, a tenise, alecrim, não é tão fácil de estragar, né? Mas a gente sempre recomenda que a pessoa tenha um cuidado maior do que tem com os óleos, por exemplo, né? Então a logística de venda é diferente por conta disso, né? E o volume também para mandar, né? Pelo correio, assim, ele é maior, né? Então, tem... É. É, entendi. E o uso, será que o uso é mais para... Ah, desculpa. Não, aqui eu tenho uma pergunta que você falou que, para os banhos, você teria comprado algum aparelhinho na Alemanha? Querem saber qual o nome do aparelho? Ah, sim, eu comentei que... Foi a Andrea que perguntou. É, a Andrea que está na... A Andrea está na Alemanha e está assistindo da Alemanha. Tá. É um ultrassom que eu conheci como emulsificador. emulsificador de óleo essencial para a banheira. Então, eu... Na verdade, depois eu não fui mais atrás, mas é um aparelhinho que você coloca na banheira que ele vai vibrando, né? E vai emulsificando esse óleo. Não sei como seria o nome, mas acho que emulsificador, eu acho que seria isso. Muito obrigada. Se ela achar, por favor, me fala quanto é, quem sabe a gente não traz também. Eu adoraria. Sim, 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 tá bom. Oi, Oi, tudo bem? Sim. Oi. Ai, meu Deus. Tudo bom? Sim. Ai, não consigo, peraí. Ai, não consigo falar. Ai, meu Deus. Ai. Você está me escutando? Sim, sim. Ah, agora voltou, porque sumiu, Tudo bem, sim, tudo bom. Eu vou ver se acho, porque daí eu trago para você. Oh, maravilha. Obrigada. Tem uma pergunta aqui também, tem uma pergunta, mais uma da Fátima aí, para usar em azeite e culinário, quantas gotas seria? Ah, sim, daí menos, né? Então, tem que ir testando, porque você pode até fazer uma mistura, colocar o alecrim, colocar manjericão, colocar, por exemplo, um limão siciliano, que está uma delícia também, né? Então, você vai testando, mas, por exemplo, uma gota de cada, de uns quatro, cinco, assim, dependendo do tamanho desse azeite, né? Tomar cuidado, por exemplo, uma vez a gente fez pão e colocou o alho essencial de alecrim. comemos aquele pão maravilhoso, quem que dormia depois? Ninguém dormia. Quem talou o olho? O alecrim você tem que tomar no café da manhã, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Até no café, foi bom você falar, no café dá para misturar algumas coisas também, e, então, por exemplo, a menta também colocar no café, a própria etenízia no café, mas daí não o óleo essencial, né? Daí poderia ser a tintura, alguma coisa assim, fica muito gostoso também. Poderia usar o hidrolato, Heloísa? Oi? No caso do café, vamos pensar fazer com o hidrolato? É, o ideal seria mais o hidrolato do que o óleo, sim. Ok. Obrigada. Vou contar uma história. Uma vez eu estava na Itália, a gente foi para a Itália, e daí eu cheguei, a gente ficou hospedado na casa de uma família e tal, e daí ela perguntou se eu queria café lixo ou maquiato, acho que era maquiato. Daí eu falei, bom, lixo eu não vou querer, né? Porque você pensa no lixo. Não, daí não, eu vou querer o outro. E daí era o café justamente misturado com vinho, né? Um café com vinho de manhã, uma delícia. E daí eu também experimentei com a cor de sabugueiro, né? E tinha essas outras coisas, de menta, assim. Então, é muito gostoso, né? Um café assim misturado, como se diz. O café recebe bem esses aromas, né? Aroma de conhaque, por exemplo, também é muito bom com o café. Sim. Na Espanha se toma muito, tem até um nome meio estranho, que eu nem vou falar. então fala do Jardim dos Sentidos, conta pra nós. Ah, sim. Tá, é isso mesmo. Então, é assim, a gente foi, num dos congressos, né? Que a gente acabou viajando por conta dos congressos, o Pedro sempre convidado, e eu acabava indo junto e tal. Então, a gente estava na Hungria, eu conheci um jardim adaptado para os deficientes visuais, né? E já vim com aquela vontade de fazer alguma coisa aqui, implantar, né? E eu trabalho, como eu falei, trabalho, trabalhava, né? No serviço público, e com o programa de fitoterapia, né? Então, a gente foi semeando a ideia, Tentando aqui, acolá, daí tinha umas voluntárias, a André também foi voluntária, né, André? Lá no centro de revisitação. Sim, sim. Eram da biologia, era química, fizeram o primeiro canteiro, uma primeira ideia do Jardim dos Sentidos, depois eu participei representando a saúde na Comissão Permanente de Acessibilidade do município, e então a gente levou essa ideia, né, do Jardim dos Sentidos, e uma arquiteta passou para a linguagem arquitetônica, né, fez um projeto, e é de acordo com as normas da BNT, né, então você tem a acessibilidade para o cadeirante, o canteiro é assim, e chega, a cadeira de roda entra aqui, né, e a pessoa pode tocar. E você tem também o corrimão para o deficiente visual, né, o piso tátil, e daí são plantas aromáticas, medicinais, aromáticas, algumas ornamentais, que vai estar estimulando tanto o tato, né, a questão do formato do tato, o próprio aroma, né, a gente tem também alguns canteiros da agustação, então são plantas comestíveis, né, então a gente tem a capuchinha, por exemplo, né, já plantamos flor comestível também, e tem um canteiro que é mais audição, daí não são plantas, né, o ideal seria colocar bambu, né, mas assim, a gente colocou o bambu cortado, que daí a pessoa bate assim no bambu ou metais, conchinhas, né, e tem também umas garrafas com água para simular as notas musicais, né, e é a própria visual, que é a própria beleza da composição das cores, né, dos formatos, e esse jardim, então, foi construído em frente da praça, na praça, em frente ao local que eu trabalhava, que é o Centro de Referência e Reabilitação, né, e a gente tem o grupo do Amigo do Jardim, tem os voluntários, até eu quero conquistar a Andréia para ser voluntária de novo, né, Andréia? Como que está? E a gente tem um grupo muito, muito bacana, quando a Andréia ia levar os tutos lá para o Rio de Janeiro, a gente pegava as espetinhas, né, e era uma coisa muito gostosa, e ele aberto para a visitação, das 8h05, exceto aos finais de semana, né, a gente quer conquistar mais a população para se apropriar mais, para poder abrir também aos finais de semana, e em Campinas também a gente tem a semana de fitoterapia, que a gente teve agora recente online, quem quiser também, é o canal do CDRF, YouTube dele, e tem as palestras, né, até o Pedro fez, eu fiz duas palestras, e o Pedro fez uma sobre arte e mídia, né, e tem agora... Qual é o canal? É CD, C de casa, D de dado, R, S, que é a antiga Casa da Agricultura, né, e lá tem as palestras que estão disponíveis, foram gravadas, né, e agora dia 5, que é quarta-feira, vai ter palestra de novo, de manhã e à tarde, daí vocês podem ver ao vivo, mas quem bebeu dá pra ver a gravada, o Pedro falou da Artemisia, que tá tendo estudos, né, agora em vitro pro Covid, né, tá tendo mais confirmação, né, daquilo que eu comentei da outra vez, que ele é potente também pra esse coronavírus, né. Aonde que fica o jardim, Luísa? Ah, sim, o jardim fica em Sousas, que é um bairro de Campinas. Sim. Eu estou em Campinas. Ah, eu sei. Oi? Eu estou em Campinas. Quem é? Ah, sim, Pátia, mas bacana, ótimo. Então, você conhece todos? Em Sousas, então? Todos. Puxa. É em frente ao Centro de Referência em Reabilitação. A praça é Ayrton Martins. Tá. De repente, um outro dia, a gente vem só pra falar do jardim, né, Ana Maria? Mostrar o jardim, né? Oi, Luísa. Isso mesmo, Luísa. Posso só fazer mais uma pergunta? Eu sei que você... Não seria o tema de hoje e tal, mas eu sou muito... muito curiosa e muito fã da Ildegar também, né? Eu gostaria de... Se você pudesse... Se você tem literaturas pra indicar ou algum trabalho interessante no que diz respeito à parte das ervas, né? Que a Ildegar trazia muito isso. Se você tem alguma indicação pra fazer? Olha, sim. Os livros disponíveis no Brasil ainda não tem o livro que trate das plantas, né? Tem um só que é pequenininho, mas tá esgotado. Talvez até encontre em algum cego. Que é As Forças Curativas da Criação. Mas tem um blog, que é um blog de uma brasileira que mora na França, que a gente indica. Chama Viriditas Canal Blog. Esse daí tem bastante coisa também. Como é que chama, por favor? Oi? Como chama o blog? Viriditas Canal Blog. Canal Blog. Vamos ver se eu consigo escrever aqui no bate-papo. Viriditas. Não, Alvani, é Viriditas. É Viriditas. Viriditas Canal Blog. Ah, já tá no chat aí. Alguma coisa a mais, talvez. Mas é o ponto com, talvez, né? Que tem que ter. Mas aí acho que digitando isso consegue. Ok. Então, na quarta-feira à tarde, a gente fez uma palestra de Ildegarda que tá lá no CDRS. Deixa eu colocar aqui o CDRS. Que é o YouTube, né? Mas daí, depois, eu coloco o link pra vocês. Eu coloco pra Ana Maria e ela dispara pra vocês o link, né? Então, na quarta-feira à tarde, no dia 28 da tarde, eu falei sobre Ildegarda. Então, quem quiser, pode ver essa palestra, né? Tem bastante coisa. E como eu falei, então, livro traduzido tem poucos. É mais sobre a teologia dela. Mais de plantas. E eu também faço cursos. Então, eu tenho um curso sobre ela, né? Que até é disponível. Se vocês quiserem, dá pra disponibilizar a gravação. Dá pra comprar a gravação com a... Minha filha aqui cuida, né? No site. Não no site do Dentefaz, né? Mas é o mesmo contato. Deixa eu colocar aqui o contato dela, já que eu falei. Agora descobriu. Então, enquanto você coloca, também quero falar aqui na sua primeira apresentação. Você falou bastante da Ildegarda, viu, Fátima? E essa apresentação está lá na playlist da Cultura Orgânica no nosso YouTube também. A primeira apresentação da Heloísa aqui, tá? E aí o tema foi mais é o Degarda. Ok. Obrigada, viu? Tá. Esse telefone no chat é da Heloísa, é isso? Ah, esse telefone... Desculpa, eu não anotei. Esse telefone é da minha filha, que é da Bentefaz. Ah, tá. Como a sua filha se chama? Ela chama Ana. Ana. Vou repetir aqui, daí fica mais claro, né? Luísa, e vocês fazem a comercialização das ervas secas também? Das ervas secas, ainda não. Não, ainda não. Tá. Esse é o site. E eu vou deixar o meu também, caso vocês queiram, tá? Vou colocar aqui. Esse é o meu, e eu tenho feito consultas online agora também, caso vocês souberem de alguém que tenha interesse, né? E eu respondi, ainda não, das ervas secas. Por quê? Porque agora eu me aposentei, né? Então, a minha vontade é ficar cada vez mais aqui no sítio. E a gente tem bastante espaço, a gente tá pretendendo fazer um viveiro, né? Viveiro vai chamar Vivém. E daí, então, a gente quer fazer mudas e uma ervanaria, né? Talvez, é uma coisa mais caseira, né? Assim, e ter algumas plantas disponíveis, né? Por exemplo, que a gente tem aqui esse manjericão santo, que é o Tulsi, que é uma delícia, né? E ele combina muito bem com outras tantas, que é a Luísa. A gente já fez ele com uma consálvia. Bem gostoso. Então, talvez, quem sabe, a gente vá fazer isso, né? Não tão comercialmente, mas, por exemplo, quando as pessoas vierem pros cursos, se Deus quiser, né? Que tenha os cursos presenciais, né? De novo, em breve, né? Quem sabe, depende de todos nós, né? Mas, assim, tendo os cursos aqui, daí a gente teria essas ervas, né? A gente tem o chalé também, que às vezes aluga pras pessoas que vêm pro curso. Enfim, daí é uma coisa mais, assim, caseira, né? Mais pra quem tá aqui, né? Quem tá próximo. Então, se diz. Eu faço o uso das ervas pra preparo de sinergias de chás, né? Uma composição terapêutica de chás, associada aos florais de bar. E eu tô com dificuldade de encontrar, realmente, ervas que sejam, né, orgânicas, idôneas. Então, eu tô buscando muito isso. Então, por isso, o meu interesse, tá? Tá. Obrigada. Se caso você tiver alguma, né, que tem, que você queira, daí você anota o meu WhatsApp. Sim. E, de repente, se a gente tiver, a gente combina, né? Ok. Gratidão, viu, Heloísa? Eu que agradeço. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, Heloísa, então vamos pedir a você que dê a sua fala de encerramento aqui hoje, né? E deixe, se praticamente, eu acho que você já falou tudo, mas se tiver algum recado mais que queira dar. E com a nossa gratidão aí pela segunda vez. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição, né? Se quiserem alguma outra pergunta depois, podem entrar em contato e quiserem conhecer, né? Esperamos que em breve a gente possa também recebê-los aí pessoalmente, presencialmente, né? E lembrar que todos os olhos, assim, passam por uma avaliação química, tem uma cromatografia, né? Que é feita também, pra saber quais os constituintes que tem, né? E o que mais que eu poderia falar? Só agradecer, né? E me colocar à disposição. É sempre bom estar com vocês. Espero que eles tenham mais próximas, né, Ana? Então, é nós que te agradecemos essa palestra deliciosa. Foi ótimo, Heloísa, uma delícia. Foi muito bom. Muito bom. E eu apaixonei naquele coração lá, eu quero conhecer mesmo, viu? É, eu também. Vamos esperar essa abertura pra conhecer em loco aquele coração lá. Exatamente. Muito sincrônico. Então, cada vez mais, né? A natureza mostra pra gente os caminhos, né? Então, aquilo que os índios, os nativos primordiais do planeta sabiam, a gente passou com os cavalos por cima e perdeu, né? E agora a gente tá tendo que sofrer um pouco pra resgatar, mas, como a gente tá vendo, nós estamos resgatando, né? Então, que esse caminho continue, que a honra à natureza, a honra ao céu e à terra, que a honra dos ancestrais, que todo esse caminho seja novamente o caminho da humanidade e que a gente possa, então, mais celebrar do que qualquer outra coisa, né? Então, muito obrigado a você, que você é uma grande encaminhadora desses processos. E também ficamos aqui à disposição, qualquer coisa. e vamos em frente e vamos nos encontrar novamente. Isso mesmo. Gratidão. Gratidão, pessoal, a todos aí. Muito obrigada. Obrigada. Tem a Radquinha, que é Andréia, que é do grupo também. Beijo, beijo. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Ana. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Oi, Ana. Uma assumida, hein, Fátima? Oi, Amanê. Tô aqui. Então, eu cheguei... Tô bem melhor, bem melhor. Mas hoje eu tive um contratempo de um trabalho que eu tô fazendo pra uma aula de amanhã cedo, então eu não pude vir. Aí, quando eu dei uma paradinha, eu falei, não, vou dar pelo menos um alô, foi uma satisfação pra Ana, viu? E é um assunto que eu gosto muito. É uma pena que eu cheguei atrasada. Mas, como ela disse, parece que vai ter mais oportunidades dela voltar. E também vai ficar gravado. A gente vai te mandar a gravação. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Tá. Foi bem rapidinho, mas deu pelo menos pra eu conhecê-la, assim, né, fisicamente. Quer dizer, não fisicamente, mas... E aí, Ana, amanhã eu ia te falar que eu posso participar à noite? Lógico. Então, eu venho à noite, tá? Tá ótimo. Então tá bom, gente. Um beijão pra todos. Pessoal, gratidão. Não descanso. Obrigada. Tem a volta. Muito bom. É um tema fantástico. Muito gostoso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijão pra todos. Muito obrigado. Muito obrigado.